Graças e paz, crianças! Eu sou a Tia Roberta. E eu sou a Tia Cristiane. Nós somos da Igreja Evangelica Cristo Vive, da Escola Bíblica. Vocês sabem o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os detalhes da armadura de Deus. Vocês lembram da couraça que a gente falou, que protegia essa parte do corpo? A gente tem a couraça da justiça. Vocês estão vendo aí, a couraça da justiça. Protegia essa parte do corpo e era muito importante para que nenhum dos órgãos vitais do soldado fossem machucados. A gente sempre tem que ter em mente de que a gente tem que estar revestido da couraça da justiça sempre que a gente sentir vontade de fazer alguma coisa que vai entristecer o nosso amiguinho, que vai deixar ele chateado. Quando a gente cria um apelido feio para o amiguinho, quando a gente briga com ele, a gente não pode fazer isso. A gente tem que se revestir da couraça da justiça para que a gente faça coisas boas. Em vez de maltratar o amiguinho, a gente vai ajudar ele, vai amar ele, não é? É verdade, Tia Cris. E vocês sabem qual é a outra parte da armadura? É o cinturão. Os soldados usavam o cinturão para se proteger, para a roupa deles ficarem firmes. Igual hoje em dia, que quando a gente usa a nossa calça, a gente usa um cintinho, não é verdade? Para não cair. É verdade. Então, os soldados faziam a mesma coisa. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? A palavra de Deus, do X, que nós devemos usar o cinturão da verdade. Mas quem é essa verdade? É Jesus. Jesus é a nossa verdade. Nós sempre devemos falar a verdade. Porque nós somos filhos de Deus. Deus não se agrada que quando um filho fala mentirinha para um amiguinho, para o papai e para a mamãe, nós sabemos o que é certo e errado. Por isso que nós sempre devemos usar o cinturão da verdade. Vocês lembram da sandália? A gente falou da sandália de preparação do evangelho. A gente sempre precisa estar com os nossos pés calçados. A gente fica andando o tempo todo descalço aí pela rua? Não, porque senão a gente vai se machucar. A mesma coisa com os soldados. Eles sempre estavam com os seus pés bem protegidos. Para que eles andassem bem firmes quando eles estavam caminhando nas guerras, não é? A gente é a mesma coisa. A gente sempre tem que estar muito firme para levar o evangelho aonde quer que a gente vá. Sempre falando da palavra de Deus, essa palavra que cura, não é? Esse Deus poderoso, que transforma, que liberta. Não é? Sempre falando do amor de Deus. É muito importante a gente falar da palavra de Deus. É verdade, Tia Cris. Você sabe qual é a outra parte da armadura? É o escudo da fé. Sabia que os soldados antigamente usavam o escudo para se proteger contra os dardos do inimigo? Nós também usamos esse escudo. Nós usamos esse escudo para nos proteger contra os dardos inflamados. Mas afinal, o que são esses dardos inflamados? Tia Cris pode ser pensamentos. Que às vezes tem uns pensamentos assim. Ah, Deus não me ama. Eu não mereço perdão. Eu sou burro. Eu sou feio. Ah, ninguém gosta de mim. Esses dardos que inimigos são da nossa cabeça. Mas nós temos o Senhor, que é o nosso escudo da fé. Ele nos protege e Ele está no controle de tudo, sempre cuidando de nós, da nossa vida, da nossa família. Não é mesmo, Tia Cris? Com certeza. É sempre importante a gente guardar a nossa cabecinha com as coisas que a gente pensa e guardar o nosso coração também. Porque é do coração que saem todas as nossas partes mais importantes. Porque o coração é a fonte da vida. É onde a gente guarda as nossas emoções. Quando a gente está muito triste, com muita raiva, quando a gente está muito feliz. Por isso que é muito importante a gente guardar todos esses sentimentos. Tem outra parte da armadura de Deus também, Tia Roberta, que é muito importante. É verdade, Tia Cris. Sabe o que que tem? A espada. Vocês com certeza já viram uma espada. O soldado também usava essa espada para se proteger, para lutar contra o inimigo. Só que a nossa espada é a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós nos aproximamos de Deus e fazemos a vontade dEle. Por isso que é tão importante pedir para o papai e para a mamãe sempre ler a Bíblia com a gente. Não é mesmo, Tia Cris? É verdade. Outra parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, sempre fica guardadinho na nossa cabeça. Então a gente sempre tem que ver coisas boas que vão deixar a gente forte, inteligente. Não é? Sempre é muito importante. Você não pode ficar vendo qualquer coisa, vendo coisas que deixam você triste, vendo coisas que não vão deixar você bem. É muito importante você sempre guardar, sempre se revestir do capacete da salvação. Todos esses detalhes, todas essas partes da armadura são muito importantes. A gente tem que usar todas elas. Não adianta você usar a espada e não usar o capacete. Não adianta você usar a couraça, mas não usar a sandália. Então você tem que estar revestido de toda ela. E é sempre importante a gente orar para a gente ativar essa armadura de Deus. Sempre orar com o papai e com a mamãe, orar com os amiguinhos. É sempre muito importante ler a palavra de Deus. Chamar o papai e a mamãe para ler a palavra de Deus com vocês. Tudo que a gente conversou aqui está na Bíblia. É muito importante a gente ler a palavra de Deus. A gente usou Efésios 6, de 11 a 18. Chame o papai e a mamãe para conferir tudo na Bíblia com você. Para ler a Bíblia junto com você. Tá? Então vamos orar agora, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esta aula abençoada, Senhor. Obrigada por nos dar a sua armadura, Senhor. Porque nós podemos usar cada item da sua armadura que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigada pela nossa igreja, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, vocês gostaram da aula? Foi muito legal, né? Então, tomara que vocês tenham gostado. Vão lá, leiam a Bíblia com o papai e com a mamãe. Cantem louvores também. Tem vários louvores bem interessantes, né? Também sobre esse assunto, né, Tia Roberta? É verdade. Uma semana abençoada, um mês abençoado para vocês, tá bom? Sempre lembrando que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é um Deus forte e Deus poderoso, tá bom? Acompanhem todas as nossas tarefas lá no portal também, né? Não se esqueçam. Vamos ter muitas atividades bem interessantes para vocês, tá bom? Até a próxima aula.